Bom galera, na série de Stranger Things nós conhecemos um personagem chamado Mike Wheeler Que ele é um personagem apresentado na primeira temporada, né? E ele é um dos amigos lá que tá envolvido no desaparecimento do Will, né? E ele realmente ajuda a encontrar o Will junto com seus amigos lá e coisa e tal E a gente é apresentado um personagem que ele é bem protetor e bastante companheiro, né? Diferente dos outros amigos que também tem essas qualidades, né? Só que o Mike se destaca mais por questões e fatos e também feitos que ele faz com esse título, né? Esse título de ser muito amigo, de ser companheiro, de sempre estar lá ao lado e não importa nas ocasiões E é exatamente disso que vamos falar aqui no vídeo de hoje Eu vou analisar o personagem aqui e vou tentar encontrar o porquê do Mike ser tão amigo Eu não vou literalmente falar o porquê dele ser tão amigo, mas eu vou te mostrar aqui todos os momentos Em que o Mike foi um ótimo amigo e que ele é o maior amigo da série inteira Pois se você for comparar o Mike com os outros personagens da série Sério, não tem um personagem da série que fez o que ele fez, tá ligado? Sim, tem ele, tem sim o maior feito de amizade da série inteira, tá ligado? Que, sério, o Mike é um amigo que você tem que ter e que você tem que se espelhar nele e falar Caraca, eu preciso ser alguém com o Mike Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês como o personagem surgiu, como ele foi criado E qual foi o desenvolvimento dele na série até a temporada que nós temos atualmente Que é a terceira temporada, atualmente, quando eu estou fazendo esse vídeo, nós só temos a terceira temporada Então beleza, vamos lá, vamos começar pela primeira temporada O Mike, como ele é dito na série, ele é um companheiro, né? Ele é um bom amigo e coisa e tal E o que a gente consegue ver, tipo, logo no início da primeira temporada É que ele é muito amigo do Will Sim, o Will e o Mike, eles têm uma amizade, assim, que é bem forte mesmo E é mais aprofundado na segunda temporada E ele passa a temporada inteira tentando encontrar o Mike Ou, o Mike não, falei errado O Will, de qualquer forma Mas enquanto isso, né? Encontra ele, tá nessa busca do Will Ele acaba se esbarrando numa garota, né? Essa garota chamada Eleven, exatamente Ele e seus amigos começam, assim, tipo, tentar encontrar o que é a Eleven Tentar encontrar qual é o segredo dessa garota E eles acabam meio que encontrando, assim, a verdade Acabam descobrindo que ela tem poderes de telecinese, exatamente E os moleques começam ficar maluco Não, é sério, é só você reparar, tá ligado? O menos que surta ali é o Mike O Lucas e o Dustin surtam pra caramba Eles acham muito maneiro, acham muito irado e coisa e tal O mais que surta ali é o Dustin Menos o Mike E isso é uma peça muito importante Porque o Mike, ele não tá nem aí pros poderes da Eleven Sim, ele acha muito maneiro Você vê alguns momentos da série que ele realmente é logico e tal E fala coisas iradas Só que ele é o menos que faz isso, tá entendendo? E isso é um fato legal Porque o Mike, ele realmente não tá interessado nos poderes da Eleven E sim, ele tá interessado nela Tanto por esses dois lados, né? Tanto no modo amoroso E tanto mais pelo que ela pode fazer sem seus poderes Ele se apaixona por quem ela é Não pelos poderes dela E isso é bastante legal, tá ligado? Isso é bastante legal mesmo E isso é bom porque a gente percebe que mesmo a Eleven não tendo poderes O Mike tá nem aí Tanto que ela perde os poderes, entre aspas, assim, na terceira temporada E, como a gente sabe, ele continua namorando com ela, tá entendendo? Então o Mike não é interesseiro Vamos falar tipo assim De acordo com a série que vai se passando, né? O Mike, como a gente sabe, ele consegue sim resgatar o Will e coisa e tal Ele salva o Will junto com seus amigos, né? A Eleven ajuda eles pra caramba Só que a Eleven mete o pé da série, né? Porque ela é morta, entre aspas E ela volta na segunda temporada e coisa e tal, como a gente sabe Ah, que legal! Vamos pra segunda temporada Onde o Will volta e a Eleven também volta, né? Aí, nesse bom tempo, a gente sabe que o Hopper e a Eleven ganham tipo uma amizade muito forte Eles acabam virando pai e filha Mas o mais importante daqui é o Mike Mas eu falei esse lance do Hopper Porque o Hopper e o Mike acabam realmente, tipo assim Se entendendo, assim, tá ligado? Por conta de um certo momento ali da série que eles acabam brigando Mas o Hopper entende que o Mike é companheiro, exatamente Vai entendendo que todas as peças vão se juntando All right? She's upset enough I don't blame her, I blame you I blame you That's okay, kid That's okay No, nothing about this is okay Nothing about this is okay Oh, sh... You're stupid, disgusting, liar You piece of shit Stop it Liar, liar, liar That's okay, stop it Stop it Liar, liar Mike Cuidado Depois de um tempo, a gente consegue perceber que Mesmo os amigos não se importando com os problemas que o Will tá passando Pois a segunda temporada do Will, ele realmente é um personagem que tá tendo problemas internos E só o Mike, exatamente, naquela cena muito bonita Onde o Will e o Mike ficam conversando ali Enquanto eu tô comendo os dois de Halloween Essa cena, na minha opinião, é muito bonita O diálogo dentre os dois atores tão incríveis Mas tem uma cena em aí que eles falam assim, tipo, que O Mike, ele acaba dizendo pro Will e o... e ele Acabarem ficando loucos juntos Além de ser uma cena muito bonita Eu não sei, às vezes eu sinto que eu tô indo louco Você também Ei, Will, se nós vamos indo louco, nós vamos indo louco juntos, certo? Ou seja, cara, o Will e o Mike já criam um laço ali muito forte Aí depois de um tempo, até o final da série, tá ligado? Até o final da temporada Tudo fica bonitinho, eles dançam no baile O Mike fica feliz Aí, amigo, chega a terceira temporada de Story of Things Como você sabe, o Mike Ele já tá, ó, birutinho da cabeça, exatamente Pois ele acaba não gostando muito da Max, né? Uma personagem inserida lá na segunda temporada Que agora, na terceira, ele realmente Meu amigo, eu já pego um ranço dela E eu entendo o ranço que o Mike sente pela Max Porque o Mike, ele é um personagem muito protetor E ele só quer proteger a Onze Não é nada psicótico, tá ligado? Tipo, não, você não pode sair Não, ele só quer proteger a Onze E, de vez em quando, ele até sai com ela e coisa e tal Que é meio dito na terceira temporada Que em alguns momentos ele sai, tá ligado? Só que não é mostrado na série, né? E coisa e tal Ou pelo menos algumas coisas que ele diz que dá a entender Que ele sai com a Eleven, tá ligado? Ou seja, galera A Max e o Mike acabam não se entendendo muito E coisa e tal Porque a Max é mais liberal E o Mike é mais cuidadoso Depois disso tudo A gente já conheceu o Mike, né? A gente já percebeu as coisas que ele fez As coisas que ele não fez E beleza Agora vamos juntar tudo isso que eu falei Pra receber um motivo aqui pra você O porquê do Mike ser um bom amigo Bom, galera Como vocês sabem, né? O Mike, na minha opinião Entre muitos outros motivos Ele é um ótimo amigo E eu separei aqui uma listinha Pra explicar o porquê dele ser um ótimo amigo O Mike, ele tá disposto a salvar o Will Não importa as consequências E isso a gente vê na primeira temporada O Mike, mesmo assim Todos os personagens não ligando O Mike realmente, tipo assim Não, o Will tá morto Não, o Will tá aquilo Ele é o único que persiste até o final Falando que ele tá vivo, tá ligado? Todo mundo acredita que ele tá morto Menos a Joyce e o Will Ou a Joyce e o Will não A Joyce e o Mike E o Mike fica ali persistindo Batendo no martelo, tá ligado? E no final das contas A gente acaba que o Mike tava certo E que realmente Ele não parou de tentar encontrar o Will E depois o Will e o Mike Acabam se estendendo É uma amizade muito boa, né? Desenvolvimento de personagem Até a terceira temporada Amigo, esses dois são incríveis E você tava sozinho também Tava se balançando sozinho E... Eu cheguei perto de você e... Eu perguntei... Perguntei se você queria ser o meu amigo E... Você disse sim Você disse sim Foi a melhor coisa que eu já fiz E também o Mike, tá ligado? Ele tenta salvar a Onze Mesmo, tipo assim Não tendo consequências de nada, tá ligado? O Mike fica ali persistindo também Ele vai salvar a Onze Até mesmo quando o Dr. Bradley Tá com a Onze, tá ligado? No colo dele, tá ligado? O Mike querendo lá Querendo bater no cara, tá ligado? Ou seja O Mike, ele é um personagem que tá ali, ó Sempre ali Pra tentar salvar os seus amigos Isso é uma coisa que fica nígida na sua cara E ele faz isso várias vezes Tanto na segunda temporada, tá ligado? Antes dela sair da casa Ele fica lá, ó Com uma cuidado e coisa e tal Aí também, lá na terceira temporada Quando ele mete uma cajadada na cara do Billy E coisa e tal Ou enquanto todo mundo só tava olhando Sabe? Tipo, olha isso, cara E também ele meteu de novo na cara do Billy Mas só que o Billy foi lá e meteu a cara dele na parede Tá entendendo? Ou seja O Mike tá nem aí pras consequências O cara vai salvar quem ele ama Não importa o que aconteça E além de ser um ótimo namorado E se preocupar muito com a Onze, né? Ele se preocupa muito com ela Tipo, demais Sério, o Mike, além de ser um personagem muito protetor Que às vezes eu acredito que isso seja algo ruim, né? Porque às vezes eu acho que isso fica muito excessivo Mas acredito que sempre tem um lado bom através disso, tá ligado? Nada que vire psicótico, tá ligado? Nada que vire tipo algo... Você fala, caraca, ele é um psicopata, tá ligado? Não! É sempre algo que tem um limite ali na cabeça dele, tá ligado? Não, eu só posso atingir isso aqui de preocupação, tá ligado? Aí ele vai lá e realmente vira um bom amigo sempre, cara Então esse amor que ele sente pela Onze, tá ligado? Esse desenvolvimento dos dois Na minha opinião é uma coisa muito fofa, cara É muito fofinho E lembrando, ele sempre tem um limite É só você perceber Só assiste a série de novo Que você vai perceber que o Mike sempre tem um limite ali Ó, vou parar por aqui Que não tá legal Tanto que a Max briga com ele, né? E ele percebe, tipo Pô, eu tô um pouquinho errado, né? Cara, eu acho que eu tô sendo muito doido Em deixar a Eleven só presa Então, ou seja, ele sabe que tem um limite, tá ligado? Ali pra poder ser muito cuidadoso E além do mais, no final da terceira temporada Ele aceita de boaça, sabe? Ele aceita de boaça A Onze e o Will saírem de Hawkins, tá ligado? Sem fazer birra Porque ele poderia sim fazer birra Não, a Onze tem que ficar Não, o Will tem que ficar Não, ele aceita de boa Porque ele sabe que é o certo a se fazer, tá ligado? E ele deixa Isso é muito legal também A gente não percebe muito isso Mas o Mike tá nem aí, tá ligado? Ele fala, não Vai, porque você tem que se cuidar E é o certo a se fazer E isso é muito bom, galera Isso é muito bom mesmo E o Mike até fala, né? Que vai usar lá o rádio do Dust Pra ficar falando com a Eleven Aquele jeito, companheiro Que a gente conhece no Mike Que gosta de sempre estar do lado E ajudar Mas, na minha opinião O maior feito de amizade do Mike Aquele lá que eu falei lá no início do vídeo, galera Exatamente O maior feito do Mike Foi ele ter pulado de um precipício Pra salvar um amigo Sim, galera O Mike pulou de um precipício Na primeira temporada de Story Finks Pra salvar um amigo Cara, isso que é amizade Pois eu não sei se eu faria a mesma coisa Que o Mike fez na primeira temporada Cara, se eu tivesse naquela Daquele momento aqui Naquele lugar Com o meu amigo E eles estivessem ameaçando o meu amigo A machucar ele Eu não iria pular do precipício, não Eu iria tentar encontrar uma outra forma assim Sabe? Mas o Mike não pensou nem duas vezes Ele pulou do precipício Pra salvar o Dust, né? Pra fazer com que os valentões ali Não machucassem o Dust Olha isso Olha essa mentalidade Mas eu quero saber de você, cara Você pularia de um precipício Pra salvar um amigo? Eu não pularia não, cara Mas eu encontraria um jeito assim, tá ligado? De salvar ele Mas não me matando pra salvar ele Ou seja, tá ligado? O Mike, ele é um ótimo amigo E não tem nem como você falar isso, tá ligado? Não tem nem como, sabe? Não tem nem como você não dizer que o Mike é um bom amigo Isso, ele é o que é destacado nele, sabe? Se você jogar lá na Wike do Mike Vai aparecer lá, tá ligado? Tipo, Mike é um personagem companheiro, protetor e tal E isso realmente Eles Sabem fazer Os criadores da série Sabem realmente mostrar esse lado do Mike Que seu personagem é bastante companheiro Então uma coisa que eu digo pra você Seja um bom amigo como o Mike Seja que nem o Mike O Mike, ele é o personagem que tem o maior feito de amizade da série inteira, tá ligado? Ah, e ainda tem a cena, né? Tipo assim, do Mike falando o que é ser um amigo E ele realmente faz jus o que ele realmente tá falando Só queremos encontrar nosso amigo Amigo? É, amigo Will? O que? É, amigo Ela tá falando sério? Ah, amigo é alguém que... É alguém que você faria qualquer coisa? Ele fala É alguém que você faria qualquer coisa E ele realmente faz qualquer coisa pra salvar os amigos que ele ama, tá ligado? Então, ou seja, como eu tava falando Se alguém te perguntar quem é o maior amigo de Stray Things Que é o personagem que você falaria Não, ele eu trairia pra ser o meu amigo Você tem que falar o Mike O Mike é um ótimo amigo Vai por mim Bom, galera, esse foi o final do vídeo Passa aí no meu TikTok E olha, que tá aparecendo na tela pra você GranadaTVOficial Joga lá que você vai me encontrar Tô fazendo muitos vídeos legais por lá Não sai desse vídeo ainda não Se inscreve no canal Ativa o sininho pra você conferir Os próximos vídeos que eu trazer aqui no canal, beleza? Tô trazendo muitos vídeos legais sobre Stray Things E eu quero que você participe disso E também não sai do vídeo, cara Deixa o like no vídeo, por favor Isso vai me ajudar demais Você não tem noção Deixa o like no vídeo, por favor Muito obrigado por você ter visto esse vídeo Um forte abraço E... Falhou! E... 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 E...